A gente cansa de perguntar para as empresas de celular Alguém já pensou nos projetos das antenas que vão ser utilizados no Parque Olímpico após as Olimpíadas? Você sabe quantas empresas já se manifestaram? Nenhuma. Tem meses. Eu trago aqui as portarias pedindo. Mostro para vocês já quanto tempo nós pedimos para as empresas se manifestarem. Quantas se manifestaram até hoje? Isso a gente vai discutir depois, de acordo com o prédio que for lançado. Eu não sei qual é o prédio. Essa é a resposta. Então, agora, outra vez, eu tenho que transmitir a pergunta para as concessionárias, para as empresas. Como é que vocês vão fazer? Eu acho que está na hora de alguém sabendo que vai nascer um novo bairro é uma oportunidade de trazer um novo conceito. Então, essa pergunta tem que ser feita para os meus pares aqui das empresas que têm a tecnologia. Cabe à Prefeitura licenciar e permitir que a população ali seja atendida. Não cabe a gente definir qual a tecnologia que vai ser utilizada ali. Ali cabe ao urbanismo definir, no caso, depois, quais os tipos de tecnologias vão se adaptar à nossa legislação atual. Agora, imagino eu, depois disso tudo que foi dito aqui, que o Parque Olímpico, após a Olímpia, em 2016, em que começa a virar um bairro, vai ser oferecido pelas empresas o que melhor de tecnologia tem no mundo. Antenas pequenas, que não fiquem amostras, não vamos ter contêineres, porque lá ainda tem uma diferença. A linha de dudos para a fibra ótica, o dudo está pronto. A empresa só vai passar o seu cabo.